Um dos monumentos mais conhecidos do La Salle é o monumento a São João Batista, o santo fundador dos Irmãos La Salle. Há uma placa colocada mais recentemente que diz São João Batista de La Salle, ano do nascimento, ano da morte, 1651 a 1719, na França, e também acrescenta que ele é o padrão universal dos professores católicos cristãos e também o patrão do magistério gaúcho, por decreto-lei do governador, Hildo Meneghetti, decreto número 9872, de 1959, por aí, num concurso, foi eleito João Batista de La Salle como patrono do magistério gaúcho. A estátua é do artista Bartolomé Llull. Bartolomé Llull é um catalão, trabalhou aqui em Porto Alegre e deixou várias obras nas escolas la salista, especialmente esse monumento e a Via Sacra da Capela, que veremos a seguir. O santo está cercado por cinco crianças representativas dos cinco continentes onde atuam os Irmãos da Salista, na Europa, na América, na Ásia, na África e na Oceânia. Nós temos Irmãos da Salista em todos esses continentes. Quando a estátua foi feita, nós tínhamos um número muito maior, nós tínhamos um número muito reduzido de leigos que trabalhavam conosco. Hoje, a força das escolas la salista está nos ombros de professores e professoras leigas que continuam a obra de São João Batista de La Salle. Tempo... Tempo... Tempo...